Olá, seja bem-vindo ao LICOM, o portal de livre conhecimento do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Este vídeo é para indicar como você pode propor um curso em nosso portal. Então, inicialmente, você vai se identificar aqui na plataforma, clique em acessar. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso portal, crie uma conta. Depois de criar a conta, entre com seu usuário e senha na plataforma. Você vai ter várias formas de acessar o link de proposição de curso. Você pode fazer por esse botão aqui, como propor um curso, ou pode ir no botão do LICOM, que é a página inicial do nosso portal de livre conhecimento. E nós temos um espaço com o mesmo título, como propor um curso. Nesse sentido, você pode inscrever um curso na nossa plataforma, mas para tanto, então vamos clicar aqui, para tanto, você deve conhecer o nosso regulamento. Então, inicialmente, para que você saiba se você pode ou não propor um curso, você deve acessar o nosso termo de proposta de curso livre. Então, clique aqui e tenha acesso a esse termo. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos inscrever. Depois de ler o termo, está dentro das nossas normativas, você vai começar a preencher um formulário. Então, você vai colocar o seu endereço de e-mail e você vai dizer se você concorda ou não com o termo, certo? Então, sim, e você vai para o próximo. O que você vai começar a fazer aqui? É um cadastro de informações gerais, tua enquanto proponente, e das propostas ou intenções deste curso. Então, o nome do proponente, você vai colocar a sua formação e experiência, um pequeno texto de apresentação, o link do seu currículo látice. Nós pedimos que você adicione uma foto e indique quais as intenções de propor o curso. Depois disso, você vai para a próxima página. Então, aqui eu vou colocar... Nós vamos incluir uma foto... Vamos incluir uma foto... Fazer o upload... E as intenções de proposição de curso. Aí você vai para a próxima. Depois disso, você vai colocar um título do curso. Você vai colocar o título do curso, uma emenda, objetivos gerais e específicos. Aqui você vai precisar indicar o número de aulas que vão ser disponibilizadas. Por exemplo, você vai indicar pelo menos três aulas e no máximo dez aulas. E cada aula deve ter um tema específico. Partindo, claro, do estabelecido no tema geral do curso. Então, o teu curso, o teu tema geral, você vai dividir no mínimo em três e no máximo dez aulas com temáticas referentes àquele assunto inicial. Aí você vai para o próximo. Conteúdos. Aqui você vai precisar enviar um documento em PDF ou doc contendo as seguintes informações. Você vai colocar o conteúdo das aulas. Então, você vai indicar a aula um, o título, um texto de introdução que você vai indicar boas-vindas aos alunos, a indicação dos objetivos dessa aula e o conteúdo digital. Esse conteúdo digital precisa ter um texto informativo e de conteúdo. Por exemplo, você vai definir um tema e vai trazer um texto informativo e também conteúdo. Então, a gente não aceita só você enviar arquivos de PDF. Você tem que escrever sobre aquele conteúdo. Vídeos com links públicos, imagens e outros objetos didáticos. O que acontece aqui? Nesse conteúdo digital, então, você tem que pensar, bom, nessa aula eu vou falar sobre isso, sobre X. Então, você pega e desenvolve esse conteúdo. Indica vídeos, imagens, arquivos para leitura, para estudo, certo? Depois disso, a avaliação de conteúdo, ela vai ter 10 questões de múltipla escolha. Você precisa mandar essas 10 questões de múltipla escolha com o gabarito. Então, você vai enviar um arquivo. Aqui eu vou selecionar qualquer um, só para que vocês, para que vocês tenham como exemplo. fazer o upload e enviar. Muito bem. Depois que esse material, então, aqui está a resposta, ou seja, o envio da tua proposta. Depois que você envia para nós, chega no nosso formulário, nós recebemos esse aviso. E logo depois, a gente faz uma análise, então, desses conteúdos. Esses conteúdos, eles vão ser propostos, como nós temos aqui, já na plataforma Lecom. Então, são cursos na modalidade aberta, ou seja, os MOCs. E aí, eles vão estar disponíveis aqui, em cursos abertos. E aí, o que acontece? Olha, aqui nós temos políticas públicas, na saúde e qualidade de vida. Vai aparecer um card como este, e o seu curso aqui. Então, aprovado, o seu curso estará à disposição dos alunos, para que eles se inscrevam. Ok? Eu vou mostrar só um aqui, para que vocês saibam como isso vai estar organizado na plataforma. Vamos pegar essa. Alfabetização na perspectiva do letramento. Muitos para vocês, essa aqui é a página inicial, que é o MOC. Aqui, vai ter o texto de apresentação de vocês. Esse curso vai ser dirigido para quem. Aí, as aulas, como eu falei, aula 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada aula, você vai ter, se você quiser colocar uma imagem, você pode, um texto de introdução, e também de conteúdo. Então, no caso, a professora foi trabalhando textos informativos, e de conteúdo, sugestão. Aqui, no caso, ela fez um resumo de aula numa videoaula em casa mesmo. E assim sucessivamente. Depois, nós temos o item avaliação, que é a avaliação de conteúdo, aquele questionário, que os alunos responderão. se eles obtiverem nota superior a 70 pontos, eles recebem a certificação. E depois, eles têm a avaliação realmente do conteúdo do curso, o que eles acharam. Certo? Bom, gente, então é isso. Esperamos, né, que vocês façam proposições de curso, que vocês se integrem a essa modalidade de educação e de ensino, e que estejam conosco aqui no LICOM, no Portal de Livre Conhecimento do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho